Nossa, que que é isso, cara? Que que é isso? Quem que faz isso, cara? Que que é arrastando feito um lagarto aqui no COD? Ai, não, tem que dar o prêmio. Tem uns caras que tem que dar o prêmio, Lorde. O cara arrastejando aqui no chão igual um lagarto, cara, no COD. O que é? O que é? O cara, sei lá, o cara deitou no chão. O cara tava de sniper. O cara tava de sniper, ele deitou no chão e foi arrastejando. Achei que ninguém ia ver ele. Coitado dos caras, velho. O cara quando não sabe jogar é foda, cara. E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, a Federação Brasileira de Jogadores de Games.